No meio de um cenário tão desafiador, com certeza em algum momento você já se perguntou o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Tantos perigos têm ameaçado nossa vida, nossas casas, nossas famílias e por que não dizer a humanidade inteira? Nós vivemos uma verdadeira crise, crise na família, na fé, na educação, na política, na igreja. Quantos conflitos em casa e até entre as nações têm trazido essa tensão para esse tempo que nós vivemos? Por vezes nós temos uma sensação constante de insegurança, como se algo grave pudesse acontecer a qualquer momento. E eu sei que em algum momento você já se sentiu assim, mas aquilo que eu tenho para dizer hoje para você pode não só mudar a sua vida, mas mudar verdadeiramente todo o mundo. Acredite, existe um refúgio seguro, onde você e a sua família estarão livres de todo real perigo. Esse refúgio dado por Deus é o Imaculado Coração de Maria. E hoje eu estou aqui para te apresentar um caminho que vai te colocar de uma maneira perfeita dentro desse refúgio, desse Imaculado Coração. É a perfeita consagração a Jesus por meio de Maria, por meio da Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Guignon de Monfort. Eu, irmão Luís Maria, carrego esse nome e posso dizer que há mais de 20 anos contemplei testemunhos verdadeiramente incríveis de pessoas que se decidiram trilhar esse caminho de consagração. São imensas conversões, curas, libertações que não podem ter outro nome a não ser verdadeiros milagres. É isso mesmo. Milagre é o que Deus tem feito por meio dessa consagração. Presta muita atenção. Essa é a oportunidade que o céu está te dando, está nos dando para vivermos um verdadeiro transbordar de graças. E como nós vamos vivenciar isso? Do dia 21 de outubro até o dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, nós viveremos juntos 33 dias de exercícios espirituais, onde você vai passar por algumas fases, tendo a oportunidade de conhecer a si mesmo, desapegar-se daquilo que te afasta de Deus, conhecer melhor a Virgem Maria e conhecer melhor a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um caminho que foi escrito por um santo e trilhado por vários outros santos, como por exemplo, São Pio X, São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Bosco, tantos outros, Santa Gema Galgane, muitos santos, viveram esse caminho que agora Deus está te dando a oportunidade de você também experimentar. Mas tenha calma, será muito simples. Todos os dias, logo após o Santo Rosário, nós estaremos com você, trilhando passo a passo esse caminho, através de vídeos muito objetivos, onde rezaremos as orações próprias para aquele dia e faremos a meditação juntos e a reflexão que é proposta para cada dia. Reflexão essa que vai gerar uma verdadeira transformação de vida. O Espírito Santo vai movendo e se movendo dentro de você e te transformar. Isso é o que eu posso te garantir e te afirmar. Mas antes disso, existe algo muito especial que o Instituto Hesse de preparou. No dia 14 de outubro até o dia 18, nós vamos viver o aprofundamento do tratado da verdadeira devoção em cinco dias. Antes dos exercícios espirituais, cinco dias de conhecimento do tratado da verdadeira devoção. Muitas pessoas dizem, eu não vou me consagrar porque eu não tenho tempo para ler o tratado. Por isso, nós do Instituto Hesse de nos empenhamos para colocar nas suas mãos os aspectos essenciais dessa grande obra, que é o tratado da verdadeira devoção, para que você possa viver e colher melhor os frutos desse caminho. O que você precisa para fazer a consagração à Nossa Senhora? Antes de qualquer coisa, um coração aberto para vivenciar tudo aquilo que Deus reservou para você. Mas a livraria do Instituto Hesse de preparou duas obras essenciais para se ter na sua casa. O tratado da verdadeira devoção e o livro dos exercícios espirituais, que serão esses 33 dias. Mas, caso você não possa adquirir, não se preocupe. Isso não será um empecilho para você viver a consagração. Claro, tendo os livros vai ser algo que vai te ajudar muito mais. Mas, mesmo que você não tenha, a gente preparou essas formações sobre o tratado e os 33 dias de exercícios espirituais. Ah, mas eu já sou consagrado. Mas saiba que Nossa Senhora está te chamando para você renovar essa consagração junto com uma grande família de oração. Milhares de corações unidos. E você vai renovar. No mínimo, uma vez por ano devemos renovar essa consagração. Se você consagrar mais de uma vez por ano, seria até melhor. Mas, ao menos essa vez, junto com a sua família de oração, Exército de São Miguel. E eu quero te dizer, nós estamos prestes a viver uma grande promessa. Promessa feita pela própria Virgem Maria. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E esse triunfo acontecerá a partir da minha e da sua decisão. São Luís profetizou isso. Quando vai acontecer esse tempo de Maria? Quando colocarem em prática essa devoção que eu estou ensinando. Por isso, já firme o seu coração no propósito. Eu serei todo de Maria. Eu serei todo de Maria. Para nós será uma grande alegria vivermos esse caminho de consagração juntos. Por isso, clica no link que está na descrição desse vídeo. E faça agora, de forma gratuita, a sua inscrição nessa grande campanha de consagração à Nossa Senhora, com o Instituto Récide e com a grande família de oração, o Exército de São Miguel. A partir do dia 21 de outubro, logo após o Santo Rosário, viveremos um tempo de graças, de milagres, de transformações. E eu espero por você. Jesus e Maria esperam por você. Quem como Deus? Ninguém.